Galera, antes de começar o vídeo, quero lembrá-los a vocês que a Liquida Wiki lançou aí mais 15 fones de ouvido sem fio para vocês comprarem gratuitamente, isso mesmo, cara, vocês vão pagar apenas o frete, é um fone de ouvido sem fio onde vocês podem estar aí utilizando com seu iPhone, com seu Android, qualquer celular, é apenas via Bluetooth Mano, corre lá que é por tempo limitado e são poucas unidades, então comprem e vocês não irão se arrepender E galera, na gelatrinidade mais uma vez mentiu, cara, ela tá mentindo pra polícia, velho, vocês tem ideia disso? Mano, ela tá mentindo pra polícia, cara, é muito grave isso, ela, cara, ela tem tudo pra ser presa, entendeu? Ela tem tudo, tudo pra ser presa, ela tá fazendo, ela tá brincando com a polícia, mano Meu, cara, não dá pra acreditar nisso, olha, olha o que ela fez Ela entregou o celular errado para a polícia, meu Deus, cara, não, olha A modelo deixou com as autoridades um smartphone com poucas semanas de uso e pobre histórico de mensagens E após o mandado de busca e apreensão, que a gente até tinha falado no vídeo anterior Deve ter exigido a entrega do seu celular A modelo apareceu de surpresa na segunda-feira, dia 17, na sexta delegacia da mulher de São Paulo Ocorreu que, na verdade, ela não entregou o aparelho que levou a Paris e que usava para se comunicar com o Neymar Ela deixou com as autoridades um smartphone com poucas semanas de uso Pobre histórico de troca de mensagens e de arquivos armazenados E segundo a versão da modelo, o aparelho antigo sumiu No dia em que ela prestou o segundo depoimento da delegacia da mulher Sem dar nomes, ela sugere que o sumiço do dispositivo seria a culpa do antigo advogado Muito fácil, né? Muito fácil falar isso Cara, sumiu o meu celular, tá com o antigo advogado Caralho, são três antigos advogados Por que não falou, então, qual era, mano? Cara, ela mentiu nova Cara, ela chegou na cara de pau, achando que, ó, pô Vai super dar certo se eu chegar lá com um celular Um celular novo ali Ah, nem vão perceber Os caras da TI lá, sabe? Tipo, meio que Menosprezou o trabalho dos caras da TI Tipo, mas nem vão perceber, né, cara? Vou dar um celular novo ali E eles não vão perceber que o negócio é novo, velho Ah, cara, é... Não sei mais o que pensar sobre O cara, às vezes, tenta defender, entendeu? Pra tentar entender aí Pô, não, ela pode estar pensando Ela pode estar passando por dificuldades Ah, não sei o que é isso Ah, não sei o que é aquilo Mas, cara Ela não tá se ajudando, velho Ela não tá se ajudando nem um pouco Então, vamos ver O que que ela vai falar Cara, na real Eu não sei mais o que ela vai falar, velho Sobre todas essas mentiras que ela tá fazendo Que ela mesma tá caindo nas próprias mentiras Ela vai lá, mente dela Ela sabe que tá mentindo Vai lá e se contradiz na mentira Ou vai lá e fala Que não, realmente É, podia ter acontecido isso Podia ter acontecido aquilo Mas não Ela fica só Cara, inventando história E história que nem ela consegue acreditar, velho Mas Vamos ver o que que vai dar Vamos ver no que vai dar Eu quero que vocês comentem aqui embaixo O que vocês estão achando nesse caso Que eu tô achando tudo muito estranho, velho A Naja, ela tá Sei lá, mano Eu não sei se realmente pode ser uma doença Que ela tenha Ou se é só Falta de caráter mesmo, cara Porque, olha Meu Deus Uma índole assim, ó Ah, mais uma mentira aí, Naja Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, mano Meu Deus Cara, a gente vai continuar trazendo aí O caso do Neymar Tem gente que não Não curte, né Ah, que a gente tá falando Cara Se não gosta de ver sobre o caso do Neymar Tem uma opção No YouTube Na verdade, na vida Que é Ignorar, mano Ignorar, beleza Então se alguém não tiver Afim de olhar sobre o caso do Neymar Não olha Se quer olhar sobre futebol Mano Já postei um vídeo aqui Do Ronaldinho Gaúcho Então vai tá no final do vídeo Aí o cardzinho ali Pra vocês clicarem Então clica ali pra vocês verem O vídeo do Ronaldinho Gaúcho Então, claro Todo mundo que terminou esse vídeo aqui Também pode assistir Não só quem gosta só de futebol Beleza Mas eu sei que a maioria aqui Tá aqui por conta do futebol, né Do giro de notícias Do mundo da bola E também por causa do PES Que também tem influência ao futebol Beleza, galera Então é isso aí Se inscreve no canal Deixa aquele like E vamos até lá No próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau